A paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, é um prazer falar com todos vocês aqui no meu canal de oração e reflexão da palavra de Deus, amém? Seja bem-vindo a todos que é novo aqui no meu canal, você que é novo, seja bem-vindo, já se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação do YouTube e também compartilhe com seus amigos, com sua família, compartilhe aí as coisas boas de Deus para a edificação da vida das pessoas, amém? Deus abençoe e eu tenho aqui uma meditação de Deus para nossas vidas, glória a Deus, eu quero ler o livro de Provérbio, capítulo 13, louvado seja Deus, o versículo, louvado seja Deus, 3, onde a palavra de Deus nos alerta falando sobre o abrir da nossa boca, muitas vezes a gente fala algo, alguma coisa que muitas vezes entristece alguém ou até mesmo destrói uma família, né? Ou um amigo, é, disse o Salomão, e aqui fala, Provérbio 13, versículo 3, diz assim, a palavra de Deus, veja o conselho de Deus O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, tem perturbação, louvado seja Deus, veja o que diz esta palavra O que conserva a sua boca, olha aí, o que conserva, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, aleluia, disse o sábio Salomão Louvado seja Deus, mas o que muito abre os seus lábios, tem perturbação, você sabia, meu querido, ou meu irmão, minha irmã, ouvintes, que tem pessoas que se perturba com a sua própria boca Mas como assim, irmão Francisco? Porque tem pessoas que falam demais, tem pessoas que falam algo que não viu Tem pessoas que muitas vezes falam o que as pessoas falam Ah, Flamengo e tal falou, e eu vou falar também, não Às vezes a pessoa fala algo que não tem prova, e isso é coisa séria E nem tudo que você vê e ou vê, você vai falar Tem coisa que você tem que ficar na sua, calado Vigiar com a boca, porque senão perde a bênção, a Bíblia diz aqui É o conselho de Salomão falando O que abre a sua boca, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, tem paz Ouvir mais e falar menos, louvado seja Deus A palavra de Deus nos ensina Aleluia, também fala aqui O que abre muito a sua boca, seus lábios, traz perturbação para a sua alma Então, a pessoa fala algo que não viu, aí não tem prova, ele acaba se perturbando Muitas vezes dá até cadeia Então, vigiai em todo o tempo Jesus falou para o seu discípulo, vigiai em tudo Porque senão, a gente perde a bênção Amém, meus irmãos? Então, aqui diz a palavra de Deus Porque nós sabemos que a nossa língua, a língua do ser humano É um pequeno membro que está no nosso corpo Que ela destrói todo o corpo Porque tem pessoas que falam tudo o que vê Então, vigiai e orai para não perder a bênção Porque a nossa boca, se a gente não vigiar Ela destrói um amigo, destrói uma família, destrói um lar Destrói um casamento Então, vigiai em todo o tempo e tudo Para que Deus nos dê a vitória Em nome de Jesus Então, fique com esta palavra, com esta meta